Conexão Brasília Sobra bem com viela, tá no corre das numeras Os moleque vai assim, pensando que tá facinho Esquecendo de Jesus, se aproxima do fim Rebrada louca, cheia de maquiagem Só vejo os moleque caindo atrás da frade É só Jesus, é só Jesus O único caminho, é só Jesus E não tem continuar, é game outro Mais uma vez você foi preso, você rodou Mais uma vez trancado, é, você ficou O crime é louco, é sem massagem, fica ligado Custa muito caro, você tem que pagar Quanto vale sua vida, já parou para pensar Ruim e inimigo não corre louco, sua alma até sem fá Infelizmente nessa ele já levou uma pá Guerra gerando guerras, falta amor no coração Dando espaço para o ódio, dor e solidão Eu peço a Deus, amor, paz e perdão Eu peço paz pela cidade estrutural D.F.I. em torno, livros moleque do mal Ô meu senhor, me capacita nesse momento Derrama o teu poder e traz avivamento Filhos da promessa, apóstolos do rap Com o senhor Jesus, com o senhor Jesus É brabo e com viela, tá no corre das numeras Os moleque vai assim, pensando que tá facinho Esquecendo de Jesus, se aproximar do fim É brabo e com viela, tá no corre das numeras É só Jesus, é só Jesus O único caminho, é só Jesus Quebra tá louca neguinho, os bang tá embaçado Vejo crime, droga, arma na rua Por todo lado, o papé é reto Meu irmão, viver hoje tá difícil E pra ter paz nesse mundão Parceiro, então corre pra Cristo Os moleque no mundão Não corre pelo cifrão Tão perdendo a salvação Vivendo no mundo calmo Eu vejo os mano na quina Com os diversos furadores Se vacila, engatilha É plá, 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 plou, plou No corre do dia a dia Hoje é Deus que me guia Pra mim não, e pro errado Pra ele, entrego minha vida Ele curou minhas feridas Pra ele, eu faço essa prece Capacitando nós, filhos da promessa E apóstolos do rap Quebra bem com viela Tá no corre das numeras Os moleque vai assim, pensando que tá facinho Esquecendo de Jesus Se aproximar do fim Quebrada louca Cheia de maquiagem Só vejo os moleque caindo atrás da viade É só Jesus É só Jesus O único caminho É só Jesus Vixe que a azar caiu na firma Mas quem diria Junta ódio com necessidade Mistura química ali no canto Sozinho pensa merda se se vai Bença mãe, bença pai E o moleque vai assim Pensando que tá facinho Esquecendo de Jesus Se aproximar do fim E nem pensou assim Se foi perder o foco da missão Que o caminho é Jesus Região, região Acorda aí firmeza Não seja pra sua família Motivo de tristeza Se a quebrada tá louca Muda de rota Apaga este beck Que é fim de carreira Vá lá Adere uma nova vida Não faça o fast drive E não vou deixar falando Deixo de registrado Um salve pra quem tá me escutando Pra quem tá me escutando Quebra bem com viela Tá no corre das numeras Os moleque vai assim Pensando que tá facinho Esquecendo de Jesus Se aproximar do fim Quebrada louca Cheia de maquiagem Só vejo os moleque Caindo atrás da viagem É só Jesus É só Jesus O único caminho É só Jesus Quebrada louca né Jão Mas tô firmão na missão Enquanto muitos se perdem Na trilha da salvação Eu não Eu tô de boa na paz Em Cristo eu prospero Não corro pelo errado Meu corre é pelo certo Tem vários que meutruda Que ainda na lagunta Tentando sair da luta Do rolê dos má conduta E vejo vários que na rua Fumaça da ilusão Buscando uma maneira De enganar seu coração Sua mãe tá na igreja Escutando a pregação No final pôs o seu nome Na caixinha de oração Perdiu Força pra Deus Vai livrar E o meu menino Da quebrada Que tá louca Que os mano tão aderindo Quebra bem com viela Tá no corre das numeras Os moleque vai assim Pensando que tá facinho Esquecendo de Jesus Se aproximar do fim Quebrada louca Cheia de maquiagem Só vejo os moleque Caindo atrás da brade É só Jesus É só Jesus O único caminho É só Jesus Quebrada louca Quebrada louca Quebrada louca Quebrada louca Quebrada louca Quebrada louca Tchau.